Olá meninas e meninos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo ao meu canal, muito prazer, meu nome é Poliana Formoso e hoje o vídeo é desse laço maravilhoso. Eu postei esse laço lá no meu Instagram, eu fiz um reels, um minizinho vídeo lá no meu Instagram e muitas meninas me pediram pra trazer o papo. Esse laço já foi gravado aqui no canal com outra fita, mas essa fita ela deu um charme especial nesse laço. Então, eu vim mostrar pra vocês o passo a passo completo, já deixa o like pra você não esquecer. E se você quer se tornar minha aluna aqui no canal, é muito simples, basta se inscrever e ativar o sininho das notificações. Vamos lá pro passo a passo? Então, partiu pro passo a passo. Pra gente fazer ele, vamos precisar de que? Um pedaço com 41 centímetros, dois pedaços com 33 e dois com 30, tá bom? Primeiramente, a gente vai pegar o pedaço com 30 centímetros, um só. A gente tá usando essa fita de... da Sinimbu, né? É uma fita de sitin... Ela é texturizada, né? Eu não sei falar exatamente o nome dela, mas eu não tô usando ela dobrada, tô usando só uma pra cada lado, tá? Então, eu vou marcar o meio. Vou marcar o meio aqui também. Ó, e cheguei aqui nesse meio, tá vendo? Ó. Pego o alfinete, posiciono aqui. Tá? O que que eu vou fazer? Vou chegar esse alfinete nesse aqui. Só assim, ó. Só isso, tá vendo? Aqui. Esse é o boutique estilo, ó. Boutique estilo a gente faz dessa forma. Pego aqui, ó. E posiciono. Ficou assim. Agora, eu vou pegar um pedacinho com 30. Vou marcar aqui também, ó. O meio. E vou vir aqui atrás, tá vendo? Ó. E vou botar essa marcação aqui no alfinete. Não tem mistério, gente. Eu já gravei esse vídeo há um tempo atrás, né? E como eu fiz um reels ontem com essa fita maravilhosa, rosa pink, um monte de menina me pediu pra gravar novamente. Então, eu tô gravando novamente com essa fita maravilhosa, tá? Mas esse laço já tem no canal. Pronto, ó. Enfiei aqui, tá vendo? Dessa forma, ó. Agora, eu vou fazer isso daqui, ó. Ó. Eu vou fazer... Eu vou dar uma leve dobradinha, tá vendo? Ó. Aqui. E vou posicionar juntinho com essa fita aqui, ó. Pronto. Mesma coisa eu vou fazer com essa, ó. Vou dar uma viradinha e vou posicionar aqui. Pronto. Dessa forma. Vou colocar mais um alfinete pra garantir. Essa é a arrumação, ó. Tá vendo? Então, vou fazer a outra. Tô voltando. Pronto. Agora, vamos alinhavar. O alinhavar é muito importante. Ele é totalmente importante pra poder você ter o resultado igual a esse, tá? Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? O primeiro ponto, ele vai ser aqui fora, ó. Um. Tá vendo? Dois. Dois. Três. Quatro. quatro, cinco, seis, sete, o oitavo também vai ser do lado de fora, tá? É bem pertinho da fita aqui, ó. Bem pertinho aqui da fita, ó. Aqui acabou, é desse lado de fora aqui, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem. Deixa eu fazer melhor aqui, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó. Opa. Pronto, tá vendo? Pronto, agora deu pra vocês verem melhor, ó. Aqui, é bem pertinho, ó. Tá? Tem umas meninas que estão me pedindo pra fazer esses pontinhos porque elas estão achando que... Que fica mais fácil pra ver o vídeo. Então, quando eu lembro, eu sempre coloco. Vou finalizar aqui. Pronto, tô com as duas partes e agora a gente vai unir com a nossa cola quente. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas em relação à pistola, à cola quente, né? Então, eu peço pra vocês que fiquem muito ligadinhos aqui e lá no Instagram, tá? O link do meu Instagram tá aqui no primeiro comentário. É... Porque eu vou dar uma dica muito importante sobre isso nesses próximos dias, tá bom? Então, fica ligadinhos lá. Eu dou muita dica, gente. Então, não deixe de me seguir no Instagram, não. Tá? Ó. Pronto. Colei. Tá vendo como que ele fica muito maravilhoso? Essa fita é perfeita, gente. E agora a gente vai fazer nossa base. A base é muito simples. É só você fazer isso daqui, ó. Tá? Quer fazer no gabarito? Pode fazer no gabarito. Não tem importância. No gabarito você vai fazer a mesma coisa, ó. Tá? Tem gente que fala assim, ah, faz a mão livre, ó. Tonta a mão livre, conta no gabarito. Você consegue fazer. Nesse caso aqui, ó. Eu, como eu tô fazendo a mão livre, eu vou colocar meu laço em cima pra eu saber qual a medida que eu quero da minha base. Ó. Essa medida aqui tá ótima. Então, eu seguro. E coloco meu alfinete. Não posso deixar de colocar o alfinete. Tá? Já vou cortar aqui de uma vez. Tá? Ó. Já vou fazer meu corte. Lembrando o seguinte também, gente. Deixa eu falar aqui uma coisa importante pra vocês. Pera aí. Deixa eu cortar aqui. Esse movimento que eu fiz é pra pontinha do laço ficar aqui, ó. Se você quer a pontinha do laço pra cima, você vai fazer diferente. É só você mudar a forma de virar, tá? Ó, vamos queimar. E se você tem a máquina de selar, você pode fazer na máquina de selar também. Ó. Essa aqui é a minha máquina de selar nova da Fit Laser, né? Nesse caso aqui, como eu já cortei, eu não posso fazer a outra parte na máquina. Por quê? Porque eu vou fazer no molde, ó, no gabarito. Tá vendo? Só que aí vai ficar diferente. Mas você pode fazer no gabarito, ó. É só passar aqui no fio. Tá bom? Você consegue comprar essa máquina comigo por ser minha seguidora com desconto. Então, o link com desconto vai estar na descrição do vídeo. Tá? Deixa eu colocar pra cá. Eu não vou utilizar ela agora. E vou cortar a outra parte. Ó. Eu tô preferindo fazer esse corte antes de finalizar. É onde eu fazia. Depois que eu fazia o laço, eu ia lá e fazia o gabarito, o corte. Agora, você vai dobrar aqui, ó. Vai unir essas duas pontinhas, ó. E vai marcar aqui aonde você vai alinhavar. Tá? Dessa forma. Aqui, a gente vai dar mais ou menos entre 10 a 12 pontos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontinhos. Eu não quero uma base muito alta. Então, eu já ensinei isso pra vocês, né? Não vou franzir muito. Envolvo. E faço o acabamento. Agora, vamos colar nosso laço. Aqui. Meio certinho, ó. Esse laço é um laço que bagunça. Então, vocês sabem que quando a gente faz um laço que bagunça, tem uma técnica que a gente usa no final pra ele não bagunçar, né? Então, fica no vídeo completo pra você não perder. Vou usar o bico de pato de oito centímetros, tá? E vou encapar ele hoje com vocês. Vou utilizar a minha cola quente, tá? Poli, mas você já falou em outros vídeos que você não encapa com cola quente. Ó, vocês precisam entender o seguinte. Um vídeo que eu gravei há um ano atrás, eu não conhecia essa cola. Hoje, eu conheço. Então, antes, não tinha cola quente que era boa pra encapar. Eu não conhecia uma cola quente boa pra encapar bico de pato. Mas, hoje, eu encontro, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aonde que eu compro essa cola quente. Tá certo? Então, ó. Porque não são, gente, todos os laços que eu encapo bico de pato. Vocês sabem, vocês me perguntam muito isso, né? Poli, hoje você não encapa o bico de pato. Não são todos que eu encapo. Não vejo necessidade. Tô encapando hoje pra te ensinar como que faz. Deixa eu ver se é até aqui mesmo. Sim, até aqui. E hoje, a gente vai finalizar com a etiquetinha nova, linda, maravilhosa da JW. Pronto. Vou virar o laço, né? Ó. E vou... Colar o bico de pato. Colei. Vou vir aqui, ó. Vou dar um pinguinho de cola quente. E vou... Botar minha fitinha número 2. Tá, gente? Fitinha número 2. A fita número 2 tem 1 centímetro. Olha, então, por que que ela não chama a fita número 1? Porque a gente... Porque existe a fita número 1. Tá? Que é a de 7 milímetros. Pronto. Envolvi aqui. Eu só tô fazendo isso aqui, gente, com essa fita, pra poder segurar bem o bico de pato no laço. Porque eu vou fazer o acabamento... Esse acabamento aqui. Mas, antes de fazer esse acabamento, eu primeiro gosto de dar a segurança com a fitinha número 2. Tá? Vou pegar um pedacinho com 9 centímetros e vou fazer esse movimento, ó. Ó. Esse movimento. Tá? Se você tem a máquina, você vai vir pegar a sua pinça e vai vir e vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ela já cortou e já selou ao mesmo tempo. Polio não tem a máquina. Você pode comprar com desconto de seguidora da Poli Formoso. Ou você pode queimar no isqueiro. Da mesma forma, ó. Dobrou. Deixa eu só cortar aqui, porque aqui tá diferente. E você vai selar no isqueiro. No isqueiro, você precisa apertar assim com o dedo, pra ela poder colar. Ficou dessa forma. Ó. E agora, você vai pegar o laço e vai fazer esse movimento, ó. Tá vendo? Olha só que lindo. E aí, eu vou te falar outro detalhe. Ó. Vou abrir aqui. Posicionei. Vou abrir aqui e posicionei. Então, por que que eu quis encapar o beco de pato hoje? Por quê? Como essa, essa, esse meio, né? Ele fica um pouquinho grosso. Eu quis me prevenir mais, né? Além de ter colado ele aqui, eu quero fazer o arremate dele aqui com isso aqui por cima. Pra poder evitar que descolhe. Tá? Então, isso aqui é tudo precaução, né? Você, eu tenho certeza que você quer que sua cliente compre com você mais de uma vez. Então, faça um trabalho bem feito pra você ganhar a confiança dela, tá? E você vai ganhar a confiança dela fazendo isso daqui, ó. Tá vendo? Pronto. Não tem como de soltar. Aqui, nós vamos colocar a nossa etiqueta linda, maravilhosa. Com a cola quente, tá? Essa cola quente aqui. Póli, como é que eu vou saber se a minha cola quente é eficaz? Você vai colar e vai tentar descolar. Se descolar, é porque ela não é boa. Ou você pode colar também com a T6000, tá? Olha que lindinha. Vamos ver se vai focar. Olha, gente. Formosinha, ateliê. Muito fofinha, né? Pronto. Agora, vamos fazer a técnica pro laço ficar durinho, né? Porque, tá vendo? Ele tá todo bagunçado. O que a gente vai fazer? Vamos ajeitar. Ó. Vamos ajeitar o laço. Tem laço que não adianta, gente. Tem que ajeitar. Vocês que querem que ele já saia todo certinho, tem laço que sai, mas tem laço que não. Então, a gente tem que saber. Ajeitadinho. Vou vir com o meu spray extra forte de cabelo, tá? Isso aqui não é pra laço. É pra cabelo, mas a gente usa no laço. Onde que compra? Farmácia. Loja que vende coisa pra salão de cabeleireiro, tá? Inclusive, eu preciso comprar, porque o meu tá acabando. Isso aqui dura muito, tá, gente? E vou vir aqui, ó. Depois que ele estiver todo ajeitadinho, do jeitinho que tem que ser. Você vem aqui. E, ó. Não mancha fita. Pelo menos essa marca, não. Tá? Podem ficar despreocupadas. Fica com cheirinho forte só no início. Depois sai o cheirinho. Tá bom? Então, é isso, gente, ó. Vou até... Colocar nesse daqui também, que eu não coloquei. Deixa eu ajeitar ele. Ó. Esse rosa é maravilhoso, né, gente? Na descrição vai estar onde que eu comprei, tá? Essa fita. No spike não precisa botar, não. Então, é isso. Ó. Molhadinho, daqui a pouco ele vai secar. E vai ficar durinho, do jeitinho que a gente gosta. Olha só que riqueza, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim tanto quanto eu. Esse laço ficou com... 11 centímetros. Tirando essa pontinha aqui, ó. Daqui até aqui, 11 centímetros. Então, fica um laço bem legal. Não fica muito grande. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like presença. E até o próximo vídeo. Se papai do céu permitir. Tchau.